Oi! Oi, ô pandinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu estou aqui no Thor of Hell, porque, gente, saiu vários novos efeitos aqui. Não efeitos, né? Desafios, que agora tem o do pulo do coelho, do checkpoint e esse moedas duplas. Mas hoje nós vamos fazer aqui o desafio do pulo do coelho, que, gente, é um desafio super difícil. Então já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e bora lá começar, gente. Eu já vou comprar aqui. Ele é de Robux, infelizmente, mas ele é super difícil, gente. Ele é muito difícil mesmo. Hoje vocês vão ver aqui eu sendo noob, então vamos lá, gente. Olha, a gente não para de pular uma vez. Eu não estou com as mãos no teclado, gente, sabe? Só estou andando aqui, então vamos ver. É muito difícil, gente. Sério, eu estava jogando esses dias aqui com o Jankoff e, meu Deus, é muito difícil. Tá, vamos lá. Será que eu consigo passar a torre, gente, com esse desafio? Sei não, hein? Já deixa o seu like aí para me ajudar. Tá, eita, meu Deus. Tá. Ih, boa, gente. Passei a primeira já. Passei a primeira. Vamos lá. Tá aqui. Tem que ter muita concentração, gente, para conseguir passar. Tem que dar pulinho que nem quando tu pula a corda, sabe? Tipo, vai para baixo e pula. Vai para baixo e pula. Vai para baixo e pula. Ai, gente, é muito difícil. Tá. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, gente. Nossa, quase que eu caí. Quase, mas não foi. Tá, beleza. Tá aqui. Ih, quase. Se não pular no momento certo, dá errado, gente. Ai, meu Deus. Tá, estamos aqui já na terceira, gente. Ai, meu Deus. Tá aqui. Isso aqui eu acho que vai ser mais de boa do que aquela ali, né? O problema é as fases que se mexem, gente. Aquelas lá é impossível. Mas vamos lá. Nossa, se eu passar essa torre, gente, vocês vão ter que compartilhar muito esse vídeo e deixar muito like, hein? Porque esse desafio é muito difícil. É o desafio mais difícil da minha vida. Ter o do jump, do speed, esses aí, não são nada comparado a esse desafio. E agora, gente? Pra onde eu vou ir? Eu vou pra cá. Tá, eu nem sei porque eu cliquei no lugar de pular, né? Mas ok. Tá. Gente, eu sinto que eu tô já até que me acostumando aqui. Gente, eu sinto que eu tô já até que me acostumando aqui. Até que me acostumando aqui. Só foi eu falar, não. Eu não acredito. Eu tava lá no final já, gente. Tá, eu vou skipar aqui pra gente ir pra próxima. Porque eu não gosto de ficar passando a mesma fase, senão fica chato até pra vocês. Vamos lá, então, pessoal. Tomara que a gente consiga essa. Tá. Eu sinto que essa aqui não deve ser tão impossível assim. Nossa, já caí, gente. Já caí. Hoje vocês vão ver eu caindo, gente. Pra quem diz que eu sou pró, nesse desafio é que eu sou noob. Vamos lá, aqui. Pulou. Pulou. Pulou, como diz a Júlia. Ai, meu Deus. Caí de novo. Já tô ficando com raiva aqui, gente. Mas vamos lá. Gente, eu tô só uma coelha serelepe aqui mesmo, pulando. Tentando fazer esse desafio. Meu Deus. Ok. Ai, tá. Calma. Tá difícil aqui, gente. Que agora tá ficando complicado o negócio aqui. Não consegue, né? Nossa, gente. Eu não tô enxergando ali. Peraí. Eu vou em primeira pessoa. Que talvez eu consiga melhor. Aqui. Ó, em primeira pessoa é melhor. Ai, gente. Calma. Eu quero passar a primeira, pelo menos. Antes de a gente dar skip. Tá. Deixa eu me concentrar aqui. Tá. Pulou. 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 Beleza. Tá. Já tamo aqui. Nossa, gente. Chega a tá me agoniando aqui de tanto pular. Mas ok. Aqui. Tá. Gente, é muito difícil. É muito difícil. Vocês não têm ideia do quanto difícil é esse desafio. Nossa. Caí aqui. Tá. 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 Tá de boa ainda. Tá de boa. Deixa eu vir aqui no cantinho. O problema é que eu não tô vendo aqui. Que eu tenho que ir bem no cantinho, sabe? Do bloco, gente. Pra eu conseguir alcançar, ó. Aqui. Bem no cantinho. Aqui. Boa. Aqui. Ai, gente. Tem um horário certo pra pular. Esse que é o agoniante. Tá. Será que eu consigo já ir direto? Consigo. Boa, gente. Conseguimos passar a primeira. Depois de um ano. Tá. Aqui. Aqui. Eu tô pensando nas fases que bate a cabeça. Será que tem como passar? Eu não sei. Aí a gente vê se vai precisar do escudo, gente. Se em algum momento eu precisar do escudo aqui, eu vou colocar, gente. Para o nosso bem e alegria. Tá. Eu não acredito, gente. Eu pulei no horário errado. Pulei antes de pular, gente. Ai, não acredito. Vamos dar skip aqui, então. Nossa. Esse desafio é o desafio mais difícil. Eu vou ficar falando isso até o final do vídeo. Ó, essa aqui não tem como, gente. Porque ela se mexe. Daí a gente fica pulando. Daí não dá certo. Tá. Essa aqui acho que vai dar sim. Tá. Vamos comprar aqui o pulo do coelho, gente. Meu Deus. Mas que desafio. Difícil esse, gente. Que desafio. E também tem o do checkpoint. Se vocês quiserem, eu posso estar fazendo o... Opa! Tanaja. O desafio do checkpoint, gente. Que ele deixa o checkpoint a cada duas fases. Isso. Ai, meu Deus. Tá. Tamo aqui na fase verdinha. Verdinha. Verdinha é o quê? Tá. Ainda bem que tinha essa escadinha ali. Tá tudo rimando. Verdinha com escadinha. Com uma taxinha. Aqui. 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 Ó. Aqui dá de entrar no ritmo já. Tá. Essa aqui acho que vai ser de boa. Tá. Eu não vou falar que vai ser de boa. Porque senão não vai ser nada de boa, gente. Ai, meu Deus. Tá. Aqui. Aqui. E boa. Ai, meu Deus. Tô batendo minha cabeça. Ai, meu Deus. Tá, gente. Às vezes eu esqueço. Que isso que eu tô com esse desafio aqui? Com esse efeito. Meu Deus. Tá. Meu Deus. Gente, se eu chegar no final, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Nossa. Eu levei um susto porque eu tinha rolado a câmera pra baixo. Tá. Parece que eu tô fazendo alguma coisa difícil. Tipo, pulando corda. Não sei. Ai, meu Deus. Tá aqui. Essa escadinha não me atrapalhe. Tá. E agora nós vamos pra cá. Ai, meu Deus, gente. Essa aqui vai ser difícil. Essa aqui não vai ser tão difícil, não. Eu acho. Ai, meu Deus do céu. Tá aqui. 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 Rumpa. É o quê? Gente, se eu começar a falar uma coisa nada com nada agora é porque eu tô com concentration. Muita concentration. Que necessitamations. Que necessitamations. É o quê? Tá. Tá. Aqui. Nossa. Nem acredito que eu consegui, galerinha. Tá. Vamos lá. Pra baixo. Pula. Não, faltou-me forças. Faltou-me forças. Calma, gente. E morreu. Morri. Tá. Eu ia mandar um modo louco ali, mas eu desisti, gente. Vamos skipar aqui. Vamos tentar passar essa próxima. Calma aí. Deixa eu ver que fases que tem. Ó, essas aqui já não dá, gente. Pera aí que eu tenho que dar skip. Fase que se mexe é impossível fazer esse desafio. Essas aqui também não... A última laje não passa, gente. Pera aí que eu vou achar uma fase que não se mexa. Tá. A última laje que dá. Essa aqui dá sim. Dá sim. Eu acho que dá sim. Pelo meu instinto de coelha panda, dá sim. O problema é essa amarela aqui. Mas como é pulando, acho que dá certo. Tá. Vem amarelinho para mim que eu vou pular em você. É o quê? Tá. Ai. Tá. Essa aqui é de boa, gente. Porque a gente precisa pular mesmo. Então vamos lá. Aqui, aqui, aqui. Aqui. Nossa, nem acredito que eu consegui. Boa, Tanacha Franta. Nossa, essa aqui é de boa. Eita, e agora? Tá. Pula bem aqui. E vai. Foi. Beleza, gente. Tá. Ih. Nossa. Eu jurei que não ia conseguir. Ih, gente. Desculpa. Eu faço ir quando... Eu tô indo. Ih, agora, gente. Essa aqui... Eu tô com medo. Eu tô com medo. Tá. Eu não sei... Ai, gente. Ai, é. Eu vou ter que ir andando junto. Tá. Beleza. 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 Tanachinha. O que que tá acontecendo? Gente, eu vou dar skip e tentar mais uma. Mas eu acho que hoje a gente não vai passar aqui não nesse desafio. Porque é muito difícil. É muito difícil mesmo, gente. É muito difícil mesmo. Mas bora lá. Tá. E essa aqui? Será que a gente vai conseguir aqui com a cabeça... Batendo a cabeça desse jeito? Acho que não, hein? Acho que não. Só acho. Tá. Pera. Aqui. O problema é que eu não tô conseguindo chegar onde eu quero. Ih, nossa. Eu consegui. Nossa. Eu sou muito boa. Não. Não sou muito boa, não. Pera, gente. Que eu quero tentar passar isso aqui. Quero tentar passar pelo menos uns dois. Uns dois. Tá. Aqui. Eu quero chegar... Desafio do ódio com o pulo do coelho. Não é mesmo? Se eu colocar jump, a gente passa de boa, né? Não. Gente, eu vou colocar jump. Aqui. Coloquei. Nossa. Agora vai dar boa, eu acho. Pera. Nossa. Pera, pera, pera. Aqui. Ah. Calma, gente. Só deixa eu tentar mais uma aqui. Eu falando pra vocês esperassem. Vocês estão vendo o vídeo. Então, se vocês não quisessem ver, vocês não estariam aqui, né? Ok. Momento Natasha viajando nas loucuras mesmo. Aqui. Aqui. Calma. Gente do céu. Se alguém passar a torre nesse desafio aqui, eu dou um troféu. Ah. Que... Que ódio. Que ódio, gente. Calma. Desisto, gente. Desisto. Mas, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like fantástico. Se inscreva aqui no canal. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto